Olá pessoal, tudo bom? Passando aqui pra gente falar um pouquinho do que a gente tá tramando aqui, né? E do dia a dia aqui, já que a gente tá trabalhando dentro da editora e eu sempre falo, gente, porque eu sou que nem jogador de futebol, falo no coletivo tá ligado? E rapaz, não queimou a lâmpada minha aqui, ó? Agora só tem essa bichinha acesa aqui, só a outra queimou e logo quando eu tô fazendo a edição do... Posso falar o livro que vai sair Esse ano sai livro novo pela... Olha, fala Comic Zone Claro que sai quadrinhos novos pela Comic Zone mas vai sair um livro novo pela Selo Povo A gente já tá estudando aqui trabalhando com ele. E eu queria falar um pouquinho disso, né? Essa aqui é a mesa que a gente embala as coisas Eu embalo toda manhã aqui as coisas pra mandar pelo correio O Davi envia lá do correio do Capão Certo? Enquanto eu faço o fechamento de algumas coisas por aqui É... Deixa eu pôr aqui no pedestal. Principalmente pra poder ter uma ordem das coisas, né? E rapaz, é o seguinte Eu tô gravando esse vídeo também porque eu queria falar um pouquinho com vocês dos livros, né? Explicar um pouquinho os livros que a gente já publicou Explicar quais estão indo pro correio Certo? Quais voltaram e tal Muita coisa voltou porque também os correios não estão insistindo tanto agora, né? Vão lá entregar uma vez, não veio, já volta, já era É poucas E também falar dos livros Os livros que já esgotaram E que não vão retornar aqui pra editora, tá? São livros que já estão na mão dos seus autores Ou livros que a gente já Liberou os direitos, tá? Então assim, ó Amazônia em Chamas Um dos nossos primeiros livros Pela ser o povo aqui, certo? A nossa gravadora de livros Não é mais editora de livros Como diz o Cascão A Katia Cernove Aqui, ó A Amazônia em Chamas Últimas unidades a gente tem A gente já mandou alguns pro Tony, sei lá Do Literarrua Pra distribuir, pra vender, né? Então ele é um dos únicos que estão distribuindo esse livro agora Ou você compra pelo nosso site também Ou com eles lá Ou com o nosso site da Selopovo Selopovo.com.br Tá bom? Ou pelo site da Ondaçu também A Cidinha da Silva Ó a margem que reiventa os rios, né? Ó a margem que reiventa os rios Eu sempre tive problema com esse título longo Também é da coleção de bolsos da Selopovo Também tá esgotado As últimas edições foram pra lá A gente deve ter umas 10 edições aqui só E é um livro esgotado, tá bom? Então esses dois livros não vão ser repreensados mais Porque eles são da primeira operação da Selopovo Tá, rapa? O Diabo na Mesa dos Fundos Do Wesley Barbosa Tá com o autor Ele já fez 3 edições Depois que ele saiu aqui da editora Com esse livro Esse livro foi todo editado aqui, né? Todo feito pela gente E eu liberei os direitos pra ele Porque ele vende os livros na rua Nos corre dele Eu acho mais justo ele fazer o corre dele também Embora ele é nosso parceiro ainda E ele tem livro novo aí Pra poder sair, tá bom? Então o Diabo na Mesa dos Fundos Não é mais vendido pela gente É vendido direto pelo Wesley Barbosa A Revolução dos Feios Do Nibrizante Você só encontra na mão do Nibrizante Então você vai lá Dentro do catálogo do Nibrizante Dos livros dele Ou encontra com ele nos lugares O Nibrizante Agora eu não sei como ele tá fazendo Mas ele ia entregar os livros Pessoalmente também Que é uma oportunidade De você conhecer ele e tal Uma coisa bem legal Que ele inventou Tá bom? E ele já fez outra edição Essa edição que é antiga Ele já fez uma nova edição Então esses livros aqui Eles não vão ser mais repreensados Aqui pela editora Tá bom? São livros que a gente tem muito carinho Mas a gente vai renovando o catálogo, né? E eles estão com os autores Como eu expliquei Ninguém Inocente São Paulo Vai sair uma nova edição Provavelmente esse ano ainda Nova edição Ah, Fé, vai mudar tudo? Não A capa eu acho maravilhosa Projeto da Thaís Do Paulo Certo? Contra a capa também Mas ele tem alguns errinhos E a gente tá corrigindo Não existe livro perfeito Perfeição, Jão Não existe, não Né? Mas a gente tá corrigindo esses errinhos O nosso amigo Varnici Do Cordel Varnici Nascimento Me mandou um exemplar Com as correções E eu já fiz as correções também Tá? Então vai sair uma nova edição Corrigida Beleza? Sempre com 100 unidades de tiragem Tiragem baixa Que é o que a gente tá fazendo Certo? My Way A periferia de Moicano Tá se esgotando agora Não temos como repreensar Então quem comprou Comprou Quem não comprou Por enquanto vai ficar sem É um livro que fala da cultura Do movimento punk É um livro que a gente ama É apaixonado Mas por enquanto Não temos como reeditar Estamos no momento do país Que é muito difícil É um momento muito complicado Então esse não vai ser reeditado Então esse não vai ser reeditado agora Assim como ninguém no sente Se for reeditado Ele vai ser feito só sem cópias E mais pro final do ano Tá bom, rapa? Agora a gente continua a venda Do Datilógrafo do Gueto Que é o meu livro Sobre poesias, poemas e letras Que eu fiz de rap E letras de rock Tá bom? A gente fez até um marca página Aqui mal bonitão Marca página Ó Marca página bonitão Uma unidade vai pro livro Quando vocês compram pelo correio aí Certo? Não teve lançamento Mas é um livro também Que tá esgotando Porque ele só foi feito 300 cópias Como a gente vendeu 50 agora Com a distribuidora Praticamente esgotou Então ele deve ter 20 cópias Na loja no máximo Então é um livro também Que tá se esgotando Não vamos reprimir agora Esse ano Provavelmente não sai E eu não sei se sai mais Porque esse livro Eu queria só fazer 300 Beleza? Cronista de um tempo ruim Ainda temos Edição de capa dura Ó Edição relançada Da Selo Povo Vendemos 3 mil unidades Desse livro Então voltamos Numa edição bonita Comemorativa Tá? Então esse livro Ainda tem a venda Beleza? Pelo site Eu vou deixar o link Do site escrito embaixo Você pode acompanhar O Palavrarmas Participação De muita gente legal Aqui do GOG Facção Central Certo? Ixi mano Tem gente pra caramba Alanda Rosa Um monte de gente Que recitou meus textos O Zeca Baleiro Gente que recitou meus textos Então são trechos de romance Poesias Tudo recitada Nesse trabalho aqui Que tem essa escultura Isso aqui gente É esculpido Você acredita? O cara pegou um livro Isso aqui era um livro E ele esculpiu Esse menino dentro do livro E talhou Com estilete Pra fazer esse desenho Tá bom? O João Machado Um artista impressionante Então esse álbum ainda Ele tá à venda ainda Beleza? Também se encontra pelo site E os ricos também morrem Né? Que é o meu trabalho De contos São a oralidade Ali os contos do ovo Vários contos famosos Que o pessoal gosta bastante Ele ainda tá à venda também Então eu ainda tenho Exemplares desse pra venda Tá bom? Então fica tranquilo Que isso aqui tem à venda Fora isso A gente tem os livros Da Comic Zone Né? Então continua O capa preta A venda Continua O Eternauta já tá Ainda tem na Amazon Mas ele já tá Fora de estoque aqui A gente não tem no estoque Beleza? Então eu tenho O capa preta no estoque Tenho Canção de Roland Mas não tenho mais O Eternauta, né? Ó o Moncarelli Aqui dá um salve Moncarelli Pra quem não sabe O Moncarelli é um personagem Do Lourenço Mutarelli Não chamava Moncarelli, né? Ele não chamava Mas o público aqui Deu o